A Autoshop Pontal, cada vez melhor, cada vez mais forte, com 30 lojas, com mais de mil ofertas, são 20 mil metros quadrados, esperando você, estacionamento gratuito, com toda a comodidade, o que você precisa para fechar um bom negócio, o carro que você está procurando, você vai encontrar aqui com excelentes ofertas, que eu vou mostrar a partir de agora, vamos lá comigo! São multimarcas, tem Citroën C3, exclusivo, automático 1.6, 2016, o carro é completo, excelente carro para o dia a dia, por 46 mil e 900 reais, e tem VK Automóveis, eles separaram esse Civic LXL 2006, é um achado para você, automático, por 26 mil e 900 reais, vem! Prime Veículos, tem Veracruz 2012, carro é completo, 7 lugares, mais teto solar, por 61 mil e 900 reais, o carro está impecável, Romero Automóveis, separou esse Honda City 2013 LX automático, um excelente carro, por 46 mil e 900 reais, é custo-benefício, hein! Vieiras Multimarcas, tem IDA 1.6 Essence, carro Flex 2014, com 60 mil quilômetros de dados, completo, hein! 35 mil e 900 reais, já um carro para a família! K10 Multimarcas, tem Honda HR-VX 2016, com 30 mil quilômetros rodados, carro é completo, bancos de couro, carro é impecável, de 82 mil e 990, por 79 mil e 990! A NG Multimarcas, tem esse Cruze, é um hatch LTZ 2016, com teto, carro completo, automático, com 12 mil e 600 quilômetros rodados, 70 mil e 900 reais! NC Motors, tem Mitsubishi ASX 2013, com 58 mil quilômetros rodados, achado, completo, bancos em couro, por 59 mil e 990! Vem conhecer o carro de perto, já um carro para a família! Militellas Multimarcas, tem Honda Fit EX 2014, o carro é completo, custo-benefício, hein! Econômico, por 48 mil e 900 reais! E é Honda! Buy Web Car, tem, olha, um achado, Honda Civic 2010, com 76 mil quilômetros rodados, completo, automático, bancos em couro, por 38 mil e 900 reais! Do automóveis, tem Gol 1.6 Trend 2013, ele é completo, ar, direção, travas, vidros, por apenas 23 mil e 900 reais! Carro para o dia a dia, para trabalhar, está aí! A área em motos, tem BMW S1000RR 2010, tem 5 mil reais de acessórios, essa moto, por 43 mil reais! Tem também moto aqui no Auto Shop Pontão! Viu só quantas ofertas? Detalhe, todos os carros revisados com garantia, tem também vários serviços aqui dentro! Despaixantes, seguradoras, financeiras para você, lanchonete, restaurante, um amplo estacionamento gratuito! O que você está esperando? Anota o endereço e vem para cá! A Avenida Iaia Mello, número 4001, aqui na Vila Prudente, tem o telefone 35009600, e mais ofertas também no site! Pode acessar agora, autoshop.tal.com.br! Como eu falei, são mais de mil ofertas, o carro que você está procurando, com certeza, você vai encontrar aqui de domingo a domingo, inspirando você com uma super estrutura, o carro que você está procurando, aqui você acha! Auto Shop Pontão!